Não é uma tarefa simples conseguir mais eficiência e resultados na categoria cria, mas é possível. Com a adoção de tecnologias, evolução do manejo e gestão, as matrizes respondem. Acompanhe as entrevistas do Cairo Rodrigues com os convidados especiais do Encontro DSM Feministe de Pecuária Etapa Cria, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. E o nosso papo agora é com ele que dispensa apresentações, professor Zequinha, bem-vindo mais uma vez aqui ao Noticiário Tortuga. Obrigado, estamos aí para tentar bater um papo com vocês aí. Com certeza. O professor Zequinha foi um dos palestrantes aqui no Encontro de Cria em São Miguel do Araguaia, Norte Goiano. E ele já começou mostrando para a gente um pouquinho dos ciclos pecuários, falando do hoje, do 2026 e de 2089, lá na frente, um ciclo bem mais longo. Professor, por que é importante o pecuarista ter essa consciência do ciclo pecuário, para ele se programar, fazer toda a sua agenda? O que isso vai afetar para ele depois no resultado? Na realidade, a vida é feita de ciclos, independente de qualquer coisa. Esse cenário de curto, médio e longo prazo é apenas para provocar o sistema. Você quer estar na atividade daqui a 20 anos? Se a resposta pode ser sim ou não. Ser sim, que é a expectativa das pessoas que estavam aqui, que a gente tem que fazer bem feito o que precisa ser feito. Então é uma provocação para mostrar para as pessoas que vão ter ciclos de alta, ciclos de baixa. Mas, independente dos ciclos, no meu dia a dia, dentro de qualquer coisa que se faça na vida, eu tenho que tentar fazer o meu melhor e fazer bem feito. Porque aí eu vou passar mais fácil pelo ciclo de baixa, entre aspas, e vou aproveitar mais o ciclo de alta. A gente ouviu falar muito de sustentabilidade, o pecuarista liga isso à parte ambiental, mas a sustentabilidade também tem o tripé da financeira. A atividade precisa se manter. Ah, sim, é uma discussão difícil, mas a sustentabilidade da pessoa, no meu ponto de vista, vem antes de qualquer coisa. Então, a pessoa produzir e ter um nível de vida minimamente adequado é a base da sustentabilidade do sistema como um todo. E para que isso aconteça, tem que ter produção e ou produtividade para ele viver bem e, consequentemente, tratar bem do entorno dele. E, professor, o senhor citou aí sobre uma pecuária bem feita, se o pecuarista quer se manter por um longo prazo. O que é uma pecuária bem feita? Então, a pecuária respeita o sistema como um todo, respeita os animais, igual uma forma simplista de ver isso aí é, eu preciso saber o que meus animais precisam. E aí eu entrego para eles o que eles precisam e, consequentemente, eles me entregam para mim, em produção e ou produtividade, o que eles podem entregar. Então, é a lei de reciprocidade, que eu acho que é o que precisa ser feito, né? E para que isso seja feito, eu tenho que usar de tecnologias e o conhecimento, nutrição, ambiência, aspectos de reprodução, saúde, etc. Tudo envolvido. Mas a forma minha, simplista, é, tem que perguntar para os animais o que eles querem, a nossa função gerencial e ou técnica, entregar para eles o que eles precisam. E esse evento aqui hoje, um evento aí focado na categoria cria, em parceria aí com a Select Service, falar sobre tecnologia na cria é falar sobre, hoje, IATF e nutrição, né? É, no fundo, a genética leva um potencial de maior produção, nutrição é a expressão desse potencial. E a reprodução, IATF no caso, é a ferramenta que coloca a genética em mais fazendas. Então, é algo que tem que trabalhar, ir junto. Apenas um desses fatores, isoladamente, produz menos do que poderia. É o famoso 1 mais 1, pode ser 2, menos que 2 e mais que 2. E quando essas tecnologias trabalham conjuntamente, sempre 1 mais 1 é mais que 2. E é assim, o pecuarista vai poder ter certeza aí do sucesso, não só na cria, mas também em toda atividade. É assim que vai ter menor custo por unidade produzida, ou seja, quilo de carne. Porque ele vai gastar menos para produzir aquele mesmo quilo de carne, que é sustentável para o sistema como um todo. Com certeza. E é o que se busca hoje na pecuária, né? Professor Zequinha, sempre um prazer tê-lo aqui no programa Noticiário Tortuga. Obrigado mais uma vez. Obrigado, estamos à disposição. Parabéns para vocês aí. E uma das mãos por trás do evento do Encontro de Cria, aqui em São Miguel da Araguaia, foi a Thaís Cardoso, ela que é representante da marca Tortuga aqui na região. Thaís, bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Obrigada. Eu tive o privilégio de estar com o Encontro de Cria aqui, através do Vitor, né? Trazer os clientes para a próxima, a gente conversar um pouco sobre a cria. Qual que é a importância desse evento aqui para os pecuaristas aqui da região? Eu acho que o nível de qualidade das informações que foram hoje passadas no evento, né? Porque nós estamos num período muito incerto da cria, então está todo mundo inseguro. Então essas informações, eu acho que acalmaram um pouco a turma, né? Trouxeram a turma para pensar o que nós vamos fazer aí nos próximos anos. Nós não podemos desistir da cria, né? Nós dependemos dela aí para terminar um boi no confinamento. Eu acho que hoje foi o principal, o assunto foi isso mesmo. E como que você aí, você que tem a elas consultoria pecuária junto com a tua irmã, como que vocês têm trabalhado para levar aí tanto informação, mas também tecnologia para dentro da porteira? É, exatamente. Nós somos, eu sou gêmea com ela, ela fica na parte de reprodução animal e eu na parte de nutrição. E a gente chega com um leque de tecnologias e apoio, principalmente para o cliente, né? Para fechar um pacote tecnológico e serviços aí da melhor forma possível. Então nós já estamos há 13 anos, né? Na DSM e nós duas estamos firmes aí. E o evento foi um sucesso? Foi um sucesso, eu acho que superou as expectativas, né? Tive meus melhores clientes, formadores de opiniões, né? Na região. Então superou bastante. E nós conversamos com alguns aqui, todos estão levando boas notícias para casa, viu? Ai, que bom! Tenho certeza, porque assim, foi muito válido todas as informações que a DSM trouxe para a turma é para dar a segurança do segmento aí, que não podemos desistir apesar do ciclo de baixa. Thaís, bom trabalho para vocês agora, depois aí desse encontro de cria. Obrigada, obrigada aí. E agora quem participa conosco aqui do Noticiário Tortuga é o Vitor Brito, que é gerente regional da DSM Firminich aqui em Goiás. Vitor, obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, Cairo. Mais uma vez recebê-lo aqui em Goiás, você e seu time do Noticiário Tortuga. A gente que agradece pelo convite e por participar aqui também, a gente poder participar aqui do encontro de cria aqui em São Miguel da Araguaia. Você estava falando aqui no início, na abertura do evento, sobre a importância dessa região aqui como uma região na pecuária de cria. Eu queria que você falasse um pouco desse cenário da pecuária atual aqui hoje e também desses pecuaristas produtores. Exato, Cairo. Como eu mencionei, é uma região que num raio aqui de 100 quilômetros de São Miguel da Araguaia reúne aí próximo a um milhão de cabeças. É uma região tipicamente de cria, ciclo completo, uma região que fornece bezerros e animais de recria aí para o estado inteiro. E o perfil é um perfil misto, tem muito pecuarista tradicional, mas a pecuária aqui vem desenvolvendo bastante nesses últimos anos, principalmente com a adoção de tecnologias de semi-confinamento, de confinamento, suplementação estratégica a pasto. E a intensificação da cria também com biotécnicas de reprodução estão impulsionando bastante esse mercado pecuário tão pujante aqui no estado de Goiás. Muitas técnicas de suplementação estão sendo adotadas para todas as categorias animais dentro da cria, desde as bezerras, com a adoção de uma suplementação mais avançada para que esse animal se desenvolva melhor e ela venha entrar em ciclo reprodutivo com uma condição corporal boa. Isso na sequência, nas primíparas também, sendo adotadas outras estratégias, principalmente o sequestro na época da seca, onde a gente seleciona esses animais que vão entrar na estação de monta, essas primíparas que estão aptas reprodutivamente para entrar na estação de monta, sequestradas agora na época da seca para que elas tenham uma melhor condição corporal, para que elas venham ciclar e possam emprenhar para serem futuras multíparas que vão seguir no rebanho produtivamente. O pecuarista precisa se atentar a todos esses fatores, desde genética, inclusive, como foi mostrado aqui no evento, até mesmo a época do ano em que ele vai se programar para ter todo esse manejo na fazenda. Isso é importante para o resultado porque ele se adequa, inclusive, ao mercado. Sem dúvida, Cairo. A gente precisa adequar todo um cronograma, tanto reprodutivo quanto de suplementação, ao longo de todos os meses do ano. Para que a gente tenha, a gente sabe, todo ano a gente tem seca e tem período de águas, mas se a gente não tiver bem estruturado na propriedade para o período de seca, para que a gente possa manter a condição corporal dessas vacas que vão entrar em reprodução no período subsequente, no início das águas, todo o protocolo foi por água abaixo. E isso daí tem um impacto muito grande no caixa da propriedade. Isso é fundamental, esse cronograma de suplementação ser adotado dentro de uma propriedade rural. E hoje falou muito aqui nesse ciclo pecuário, na importância do pecuarista se atentar a ele, principalmente para essa questão de volatilidade do mercado. Como que esse olhar do pecuarista também para a parte financeira, para a parte de gestão do negócio, para essa programação, como que isso afeta o resultado dele? Sem dúvida, se a gente pensar no ciclo pecuário, hoje a gente está num momento que o abate de fêmeas está muito alto. Nós temos aí uma oferta futura menor de animais. Mas se a gente olhar três anos atrás, a gente teve uma retenção de fêmeas muito grande, que desencadeou no aumento do volume de bezerros nesse momento, nesse ano de 2023. Ou seja, o preço do bezerro caiu. E isso, o que a gente espera? Com esse abate de fêmeas intensificado no período de 2023, e isso até o final do ano, daqui a dois anos, na virada do ciclo pecuário, vai ser um momento que vai ter uma falta de bezerros no mercado e os preços voltam a subir. Esse ciclo sempre se repete. Esse ciclo sempre se repete. E o momento para o pecuarista se preparar. Exatamente. O reflexo desse abate intensificado de fêmeas nesse momento vai refletir no aumento do preço do bezerro lá na frente. Então, se o produtor está preparado, com estrutura de rebanho adequada, para passar por esse momento de maior dificuldade, sem dúvida, a gente vai ter momentos bem mais favoráveis no futuro. A pecuária cresce de forma vertical hoje, e o pecuarista precisa ir se adaptando a isso. Sem dúvida. Sem planejamento, sem um trabalho muito bem feito, e eu sempre falo, não é o trabalho complexo. É o arroz com feijão bem feito, mas sem planejamento é impossível a gente sobreviver, o produtor sobreviver nesse cenário, principalmente nos cenários mais difíceis que a gente enfrenta durante o ciclo pecuário. E a gente sempre fala aqui no Noticiário Tortuga que o pecuarista pode contar com a equipe aí da DSM Feministe, que está espalhada por todo o Brasil, e aqui na região, aqui no Norte, Goiano, não é diferente, né, Vitor? Sem dúvida, Cairo. Aqui a gente conta com toda uma equipe extremamente capacitada, tanto desde os nossos representantes comerciais, o nosso supervisor técnico, que é o Hilber, que está aqui no evento também, o Pedro Salvo, que é o nosso consultor técnico, então todos os produtores têm acesso a sempre informações de qualidade e sempre um suporte técnico bem adequado para tocar essa atividade tão complexa, né, Cairo, que a gente tem no segmento. E informação também aqui no Noticiário Tortuga todos os dias aqui pelas telas do canal do Boi, 7 da manhã, ou também lá no nosso canal no YouTube, que você pode acessar através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, que inclusive você pode assistir lá no YouTube as entrevistas que nós fizemos com os pecuaristas presentes. Então acessa lá e assiste também, deixe o seu comentário, as suas sugestões que a gente vai conversar aí com vocês. Vitor, obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar presente aqui, da equipe do Noticiário estar presente e obrigado também por participar aqui conosco. Parabéns pelo evento, parabéns aí por todo o trabalho de vocês aqui no Norte Goiano. Muito obrigado, Cairo, agradeço você e toda a sua equipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.